Afrodite Divino chegou aqui no servidor chinês, eu posso dizer que o Afrodite Divino, ele está divino. E vamos comentar sobre o nerf que ele teve também e sobre voltou atrás a alteração de estilo de gameplay do Afrodite Divino. Então, nesse vídeo vocês vão conferir um pouquinho do que ele é capaz, de como que foi a minha experiência ao testar com ele, as coisas onde ele brilhou, onde ele não foi tão bom assim, beleza? E eu vou falar para vocês então, como que ficou as minhas primeiras impressões ao ver o Afrodite, né? Que ele sim tem algumas fraquezas pontuais, mas ele também tem os seus destaques, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXAWAKENING, vamos falar aqui do Afrodite. Então, dando um resumão, né? Eu fiz uma live, testei umas 8, 9 builds com ele, a live vai ficar no comentário fixado, tem mais de uma hora de duração a live, né? Com várias gameplays, vocês podem conferir lá, eu vou trazer aqui algumas replays rapidinhas, porque realmente as lutas que ele imitou foi rapidinha também. É um personagem até simples de entender, embora tenha algumas coisas aqui que eu não consegui entender em gameplay e eu vou falar para vocês também. Então, bora lá. Primeiro, conhecendo o seu passivo, né? O veneno, que é o mais diferente aqui do Afrodite. Toda vez que ele atacar, com suas que 1, 2, 3, beleza? Ele vai aplicar o veneno. Esse veneno, ele vai ter esse status aqui, como vocês podem ver, tá certo? Então, aqui é do level 1, os status, e aqui é do level 5, os status. Então, ele começa com redução de ataque duplo de 2% para cada camada, isso pode ser multiplicado vezes 5 e chega a vezes, a 5%. Então, vai de 10% de redução de ataque até 25% de redução de ataque. É a redução de acerto de status, né? Começa com 2%, aqui seria até 10%. Resistência de status do inimigo e acerto de status do inimigo, chega também até 6%. Aqui fica um a mais. Então, chega a 30% de redução de acerto e de resistência à status dos inimigos. Esse 5% é a redução de defesa, chega a 10% no level máximo. Então, no level 1, chega até 25% de redução de defesa duplo do inimigo. No level máximo, até 50% de redução de defesa duplo do inimigo. Esse daqui é 5%, que chega a 10%. É o roubo de vida que ele tem com o sangramento causado nos inimigos, simples assim. Aqui já não tem um multiplicador de 5, beleza? Aqui não é redução de status, é apenas o dano causado. E aqui vem o primeiro nerf do nosso Afrodite Divino no servidor de teste. Quando... Tá no texto, mas eu não consegui entender isso em gameplay. É isso aí, uma das coisas que eu não consegui ver visualmente. Mas, quando o status do sangramento atingir 5 camadas, que não é uma coisa tão difícil assim. Cada camada de veneno causa 150% de dano físico no servidor de teste e caiu para 90%. Só que eu não tô conseguindo reparar esse dano sendo aplicado, porque ele causa tanto dano, é uma metralhadora de dano, que fica difícil visualizar esse dano Wesker que ele causa. Mas, pelo texto, a gente entende que ele vai causar o dano Wesker também. Outro detalhe, que para cada energia que você gasta e para cada 10% de PV que você perde, que não dá para saber nos levels inferiores também, o que acontece? O Afrodite Divino, ele vai ter um bônus que foi nerfado. No servidor de teste, era 2% de ataque físico e 2% de crítico, né? Efeito de crítico. Agora ficou 4% de ataque físico. Agora é 2 e 2. O que que isso faz? Que no servidor de teste, ele poderia chegar até 30% de efeito de crítico de bônus e 60% de ataque físico de bônus. Agora é 30 a 30. 30% de efeito de crítico e 30% de ataque físico. Eu disse para vocês que ele teria aí uma redução de dano, né? Eu fiz uma enquete e a maioria dos jogadores não acreditaram que ele não teria aí um nerf. Foi mais 70% achando que ele não sofreria aí nerf no dano. E ele sofreu 2 nerfs do dano, né? Nerf do dano por quantidade de sangramento e o nerf de dano aqui de 30% no máximo, beleza? Que ele vai estar. Mas isso piorou o Aphrodite não, que ele está mitando muito ainda. Ou seja, se ele tivesse com o buff total, né? Com os status, né? Do servidor de teste todo. Ele ainda seria mais danudo ainda. Lembra que o Money Gold foi nerfado e ele está cabuloso? Então vamos falar aqui do resumo dos seus skills. O ataque básico dele, né? Ele vai dar um ataque e vai aplicar um sangramento e um veneno dele, beleza? O veneno especial dele. Aqui a probabilidade de aplicar o sangramento e o veneno ao mesmo tempo. Eu não sei se vai ser teste separado, porque só tem como testar no level 5 aqui, tá certo? E é isso. Essa skill 2 aqui, ela foi buffada. Ela chegava até 60%, aumentou 10% de chance de aplicação. Então ela chega a 70%, beleza? E ele vai dar um ataque em área e aplicar um veneno e um sangramento em todo mundo, né? E seria isso. Sendo que é 70% em cada alvo e custa 2 de energia. Então, se você gasta energia, você pode gerar gastar 2 de energia e soltar mais 2 rosas extras no inimigo também. E pra fechar, temos essa outra skill aqui, que ele não teve alterações. Ele vai dar 3 ataques com 70%, beleza? Cada hit, ele tem a chance de aplicar com até 70%. Um veneno e um sangramento também. Esse aqui é bom pra você aplicar bastante veneno e sangramento em um alvo único. Outro detalhe, que todo ataque extra que ele dá, ele tá dando 1 skill 1 e 1 skill 3. Aparentemente, tá dando skill 1 e skill 3, tá certo? Isso daí é bem interessante, porque cada 2 ataques extras que ele tá dando, ele vai gerar 4 rosas extras. 1 rosa em alguém e 3 rosas em outro. Então, vai dar 6 ataques extras, 3 rosas em alguém, mais 9 rosas, mais essas divididas por 3, né? Então, 3 vezes em outras unidades. Então, ele causa muito veneno, então fica muito fácil aplicar todos esses debuffs aqui no inimigo. E, obviamente, o dano que ele causa bastante é focado nessa skill aqui, beleza? Referente a upskill do Aphrodite, eu vou fazer um vídeo amanhã, deve sair quinta ou sexta-feira, falando um pouquinho mais sobre os upskill do Aphrodite. Várias sugestões, eu vou montar aqui uma tabela de upskill aí pra vocês, pra vocês verem se ele vai sair caro ou não. Então, vai ter builds aí que poderá ficar bem mais barata pra apresentar pra vocês, beleza? Ele não vai ser um personagem tão caro, igual é o Hada SD, tá certo? Ele tem estratégias diferentes também. Então, vamos agora conferir algumas gameplays dele que eu pretendo apresentar 4. Nessa primeira gameplay, vocês vão ver como o Aphrodite, ele causou bastante dano. Então, esse aqui vai ser o foco. Já na roda da 1, desde que ele perca bastante ponto de vida, você tá afetando o Tanatos, Manigose, essa galera que causa bastante dano em área, favorece ele. Mas se o inimigo tiver muitas unidades de alvo único, vai prejudicar igual é aqui. No meu caso, né? A galera é mais alvo único, não vai querer atacar o Aphrodite. O Shura tá mitando muito. No meus testes, Shura, Sapuri e Tanatos estavam prejudicando bastante aí nos meus testes. Dá pra fazer esse combo com o Doku, ataque básico e depois bufar o Aphrodite, mas eu prefiro conder pro turno. Porque é muito importante o Doku já ativar os sangramentos, os dois ataques. Que na roda da 2, quem fica vivo, fica com muito sangramento. É um combo bem forte, tá? Só Doku com o Aphrodite. E não precisa do Shura, você pode passar o Shun MM mesmo. Tá bugado aqui, né? A câmera bugou, mas olha o que ele fez. E agora vou diminuir a velocidade pro outro Aphrodite pra vocês verem o tanto de roda que ele vai ativar. Então já eliminou bastante unidades minhas aqui, né? O Aphrodite, como vocês puderam ver, ele dá muita rosa. E ele não tá com aquela coisa de saiu no servidor, na monitorização, que ele iria focar somente em um inimigo. Ele tá bem aleatório, igual é o servidor de teste, como é a vibe que eu gostei dele. Porque, ah, poderia cavar em alguém, ah, tem um Hypnos e muda o alvo e vai numa corrente do Shun divino, saca? Então isso aí é bem chato na vibe do Aphrodite divino. Então ele, sendo debuff, ele dá muito dano. E ainda, todos que sobreviverem, fica com bastante debuff também. Que ele consegue aplicar graças a ele ficar usando a skill 3 dele também. Isso aí é bem da hora. Lembrando que skill 1 e skill 3 é artismo, né? Como, né, não consigo testar aqui com levels inferiores, eu acho que é isso. Pelo menos na hora que ele tá usando os ataques extras, é o que parece visualmente. Essa gameplay aqui é pra vocês verem como ele consegue ser destruidor com duplo buff. Tá? Então, ele vai servir também pra receber duplos buffs. Coloquei aqui o Lunizinho, coloquei aqui um Doku. Ele também segue aquela vibe de quando a gente enfrenta uma Aphrodite. E, ah, Aphrodite foi com poucos pontos de vida. Você fica assim, tem isso. O time que eu tô utilizando não gasta tanta energia, beleza? O buff que ele recebe é permanente também. Fica aí uma dica pra vocês. Então, ele vai acumulando na primeira rodada. Ele não vai, ele vai, tipo assim, os ataques extras, obviamente, ele vai perder. Mas o buff fica permanente. Então, é quase certo que na rodada 2, na rodada 3, ele já tá com seu bônus no máximo de crítico e de ataque físico também extra, tá? O Shura aqui rebentando, né? Só que eu não consegui dar o buff do Lune, né? Mas eu já tava testando essa build aqui. Mas o Shura nos do ar sagrado está insuportável. Aí, deu o buff do Aphrodite. Vamos lá, velocidade 1 aqui. Vocês podem diminuir a velocidade do YouTube também pra ver com mais detalhes. Nem mostrou. Bugado, né? Outro detalhe que eu gostaria de falar aqui pra vocês. É legal usar ele com cura também. Porque o que que acontece? Eu testei ele com Shura Divina e se aplicar shield, ele não vai tomar dano, né? Então, ele não vai ganhar rosas extras, né? Pra ele atacar rosas extras igual a buff também, né? Lembrando que ele tem um limite de 15 buffs. Mas as rosas ele sempre vai ficar pegando. Então, unidades que geram shield, por exemplo, até mesmo o próprio Shura Sapuri, que pode dar o shield pra ele passivamente. Quando acertar o shield, não vai gerar as rosas. Então, tem que ficar ligado. É legal colocar shield pra aumentar a sobrevivência dele, porque ele é um personagem de papel, né? Mas a cura favorece ele bastante. Porque perdeu vida, recuperou vida. Então, recuperou. Vai ficar com as rosas sempre mais em alta, tá certo? Então, vamos ver o Strag agora. Deixa que eu coloque na opção certa, né? Então, o inimigo vai usar as rosas dele, né? Com a animação aí. Que ele usou skill 3 dele, de gastar 1 de energia e dar 3 rosas em alguém. Ele deu o duplo turno, mas duplo turno nem é tão interessante assim pro Afrodite, a menos que você tenha energia pra usar skill 2 e 3. O ataque básico dele é ruim. Ele eliminou 4 inimigos. Eliminou 4 inimigos, mais um sangramento aqui, ó. No nosso doco divino. Então, assim, ele deu uma mitada bonita ali. E aí, a gente vai finalizar depois com o cano. Ah, vitória abençoada também, né? Ô, coisinha. Da hora que se fazer também aquela vitória abençoada nele. Então, tá recuperando aqui as rosas. Tá vendo? 4, mas o buff tá 15. Tá vendo? Buff 15, 15. Então, ali ele vai usar todas as rosas dele. E aí, finish. Vamos pra próxima. Essa play aqui é mostrando eu enfrentando uma build de Artemis que não tava gastando tanta energia, né? É interessante o Milo com o Roca, né? Que vai gerando ali as energias. Até mesmo o Milo aqui, ó. O Pajuni vai gerando também as energias passivamente. Isso é legal. Mas é legal também o Milo atacar primeiro pra gerar mais as energias, né? Quer dizer, estratégia. Talvez que quer deixar mais energia pro Milo, né? Enfim, cada um faz aí da melhor forma que você acha as suas estratégias, né? Embora esse aqui eu acho que o jogador que colocou na minha Saori não dá muita credibilidade. Então, bufei ali no Aproditch. O cara não usou nem a Pandora, né? Pra... Aqui ele acho que não vai usar a Pandora pra usar... Pra reverter, né? Eu queria ver se ele... Se ela reverteria alguma coisa. Foi a descrição disso que não. Se ele usou o Aproditch dele, vai dar que fazer um ataque, olha lá. Flopadinho. Então, se não gasta energia e se não toma dano, é pai. Mas talvez pra Juni transferir um dano pra ele, pode ser legal. Mas... Tá gastando muita pouca energia. Eu já tomei aqui uns veneninhos. Já tô com seis aqui. Mais um buff do Lune. Tomei mais um dano nesse agravamento ali. Esse aí foi o dano todo que eu causei. Na rodada 1, né? Distribuindo aí pela Juni. Suficiente pra eliminar dois... A duas a três unidades do inimigo. Embora ele não tá ganhando aqui rosas, né? Parece que a transferência do dano da Juni não tá indo pra ele. Tá bem estranho. Ah não, tô olhando no lugar errado. Tá aqui, ó. Tá certinho. Tá indo... Agora gerou. Agora. Ele usou no Lune. No Lune é vacilão. Não pode usar no Lune nem na Saura. Já ele potencializei o dano. Lembrando que as rosas que eu esqueci de mencionar pra vocês... Aumentam o dano causado nos inimigos, né? Vezes três. Então, com o Lune, com a queimadura do Lune... Aumenta muito o dano causado nos inimigos também. Isso aí é bem da hora. Então, vai chegar a vez ali do Aphrodite em algum momento. Ele tá com sete rodas extras e seis buffs. Então, aqui tá com oito rodas... Onze rodas extras e onze buffs. E aqui vai finalizar todo mundo. Foi. Só ouvi a harpa ali da Pandora, mas eu não sei o que aconteceu. Obviamente, ele é o DPS principal. 70% comparado ao Kano, né? O Kano tá gastando suas três de energia. E ele tá com DPS muito alto, cara. Aí, eu só relia aqui na tradução que quando ele aplica o aumento de dano nos inimigos, tem cinco sangramentos. Ele aumenta 15% do dano, né? Isso no level cinco. E, então, se tiver um a sangramento... É, cinco sangramentos. Se tiver um a quatro sangramentos, não vai ter o aumento de dano nos alvos. Então, enquanto eu deixo aqui a última play, né? Não esqueça de deixar aquela moral, galera. Consolar, que isso ajuda demais. Vocês estão ligados? Comentar o que vocês estão achando aí do Afrodite Divino. Vocês estão gostando dele? Não estão gostando dele? Eu vou falar de algumas curiosidades agora do Afrodite Divino também. Pra vocês. E o que eu achei ao jogar com ele. Ele é tão quebrado assim? Ou dá pra esquipar? Não é que usando o combinho de alto custo de energia, né? Então, temos aqui o Grande Mestre. Essa build. Temos aí o Sorrento. Olha, o Sorrento não. O Grande Mestre e o Kano. Então, já deu seis buffs aqui pra ele. Já consegui eliminar ali o Shuro do inimigo. O Shuro tá dando o kill muito fácil. Incomodando ali todos os inimigos. Né? Com o Grande Mestre. Roubado. Gastei mais um de energia ali com o Shun. Só que aqui, vocês viram? O Shun ali não gerou mais energia. É, Rosas Estras. Por quê? O Doku. Não gera energia pro... Não gera rosas pro Afrodite, tá? Então, fica ligado nisso daí. É alguém que não tem uma interação legal. Death Terus. Aqui eu tentei usar, mas não vai dar pra demonstrar. Se o Death Terus acelerar o Afrodite, Ele não vai ter rosas Estras também. Então, é um bom counter. O Death Terus também. O Afrodite só vai ter lá. Sua skin 1, 2 e 3. Mas não vai poder usar seus ataques Estras. A menos que alguém jogue antes do Death Terus. Ali ele tá com confusão, né? Só que aí o Afrodite vai eliminar o Afrodite dele. Aí eu tinha feito a alteração aqui pro Afrodite dele já começar. E dá... Sei lá. Quantas rosas. Mas enfim, isso aqui foi uma luta até mais longa, né? Durou aí. Rodada 2 também. O que eu coloquei aqui também Pra dar dica pra vocês usarem No Afrodite. Igual eu já falei no vídeo da... A dica do Shield, né? Não é tão legal. Usar-se com ele controle. Ah, congelou seu time Camus Divino. Um tanto. Auzou o manhaco. Controlou quem gasta energia. E vai dar uma flopada também. O inimigo tem muitos atacantes. Já o Búnico vai dar uma flopada Que não vai atacar o Afrodite, por exemplo. O Doku Divino fica muito forte. Olha o tanto de sangramento que o Afrodite aplica. É muito sangramento. Então dá pra você usar build. Sem o Doku, você pode usar uma build com o Shun, por exemplo. Ou você faz uma build mais dentro do Doku Mas dá o primeiro ataque básico. Na rodada 2. Dá o segundo ataque básico em alguém Na rodada 3 ele já vai começar a causar dano No seu Doku Divino também. Mas com o Shun MM ou com o Shura, né? Até mesmo com o Ayolos vai ser bem interessante também O seu Doku. Ele fica muito forte. Muito forte mesmo. Card aplicando sangramento e tchau. No geral, eu gostei do Afrodite. Ele é um personagem que pode gastar... Gastar não. Causar bastante dano. Sem gastar energia. Só usando aí o seu ataque básico. Por exemplo, os ataques que... Você aumenta o dano, né? Causado do Afrodite conforme você vai gastando energia. Ou conforme o inimigo vai causando dano nele. Que, obviamente, para quem já está acostumado a enfrentar aluno e Afrodite clássico, sabe como é que é. A gente não vai focar o Afrodite, a menos que a gente não tenha condições. Afrodite não vai ser aquele alvo. A gente só vai atacar ele se for realmente para eliminar ele também. Então, é uma unidade bem legal, com uma estratégia bem inusitada, mas também tem suas fraquezas. Como o controle. Serafina. Controlou um cano. Nossa, regaçou. Três rosas extras aí a menos, né? Ah, controlou o Odisseus. Controlou o Mino Divino. Então, na medida que vai controlando aí a sua equipe, ele é muito fraco contra o controle. Isso aí já é um alerta aí para o Afrodite, que é uma das suas principais fraquezas que eu vi aqui. Sangramento, ele fica legal, mas ele não joga somente com o Sangramento. Então, ele joga muito melhor em build, que vai gastar energia. Se você montar uma build com Sangramento e gasta energia, beleza. Você está com um Afrodite aí, que poderá dar uma grande imitada. Eu gostei demais que ele aplica muito debuff. Em gameplay, a gente não repara, né? O veneno dele sendo aplicado, igual a gente não repara do Albáfrica. Mas é legal, a quantidade de veneno que ele aplica é bem alta. Eu achei que ele não aplicaria tanto assim. Mas depois que eu vi que ele fica usando Skill 1 e Skill 3, ele aplica muita rosa. Se fosse várias vezes Skill 1, ele ia aplicar bem menos rosa. Mas Skill 1 e Skill 3, ele é mais que dobra a quantidade de rosas dele. De como eu vi ele lá no servidor de teste, que foi no meu primeiro vídeo que eu trouxe para vocês. Visualmente, ele está muito bonito, né? Aqui, como vocês podem ver, eles deram já uma remodelada aí na paleta de cores dele. E, cara, eu fiquei bem hypado. Bem hypado, ainda mais que ele parece ser um personagem não tão caro. Mas aí, a gente vai falar sobre isso nas várias sugestões e estratégias que você terá de como gastar livros azuis no Afrodite Divino. Para isso, aguarde aí, se inscreva no canal, para quando o vídeo sair, você ser notificado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo também com outro jogador de seus grupos aí, de Sunset Awakened. Pô, Afrodite Divino aí, a galera está bem hypado e ele está atendendo a imensa expectativa. Embora não deu para testar muito bem assim, por causa de Shura dando hitkill fácil e Thanatos também dando hitkill em 6 fácil. Se vocês quiserem ver mais gameplays, cola lá na live, link na descrição. Que lá vai ter mais de uma hora testando vários builds com o Afrodite Divino. Beleza? Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!